Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia, hoje estamos aqui na casa da minha cunhada, vamos concluir o serviço aqui do laguinho, né? Nós fizemos aqui o teste na bomba, na bomba lá do meu lago, pra ver se a minha seria bacana pra colocar aqui, né? E aí nós fizemos ali umas conexões, uma conexão dupla, né? Pra ter duas saídas de água, pra testar se seria suficiente pra ela sustentar ali a cascata e mais uma saída, né? Porque lá no meu laguinho ela tem, ela sustenta três saídas de água. Aí improvisamos aqui a encanação, colocamos ela pra fazer o teste e ficou até bem legal. Mas aí eu passei pro meu cunhado um link, né? Pra ele comprar pela internet a bomba do mesmo modelo da minha. E ele demorou bastante aí e não acabou enrolando e não comprou a bomba, né? Eu acho que a minha cunhada disse que ele tava meio que com receio, né? De comprar a bomba pela internet, porque ele gostou bastante da minha. Mas só que a minha eu não comprei pela internet, eu comprei a minha em loja física, né? Comprei em Goiânia, mas o link da bomba que eu mandei pra ele é exatamente a mesma da minha. Ela não é da China, é indústria brasileira, né? Eu vou deixar, eu até vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, um link da Shopee. Eu não comprei na Shopee, tá? Eu comprei numa loja em Goiânia mesmo. Mas pra quem tem curiosidade sempre de saber, tiver interesse numa bomba bacana, se eu indico, se eu recomendo. Sim, essa bomba aqui eu indico, eu recomendo. Eu vou deixar o link só pra vocês terem o conhecimento de qual bomba é, tá? Aí fica a critério de cada um comprar ou não pela internet. O meu cunhado não teve ânimo de comprar pela internet não, porque... Acho que é porque ele queria a minha, né? E aí, já tem uns 15 dias ou até mais que a gente fez a conclusão aqui do laguinho. Aí eu já compartilhei com vocês, né? Aqui, eu acho que foi dois vídeos que eu fiz, né? Mostrando aqui a construção. Um onde eu mostro a construção do lago e o outro que eu mostrei aqui a gente formando o canteiro, né? Toda essa parte aqui de jardinagem eu já postei pra vocês. Aí fizemos o teste, né? Com a nossa bomba e ela foi bacana aqui, ó. Foi suficiente, olha aí que legal, né? Só que aí não instalamos, né? A gente só testou pra ver se ia ficar legal com meu cunhado comprar da mesma, né? Mas aí, ele acabou não comprando, né? Aí voltamos aqui agora, né? Tempo real pra vocês. Nós voltamos pra fazer uma manutenção aqui no jardim. A grama tá precisando cortar. Nós cortamos a grama lá do meu jardim já, que eu já compartilhei com vocês, né? Aqui foi plantado num dia e a minha foi plantada no dia seguinte, né? E eu já cortei a minha. Então, a gente vai fazer o corte dela aqui hoje. Tá bem bonito já o gramado. É, vou fazer uma manutenção de limpeza aqui em algumas plantas. Olha, essa daqui tá só a praga já cheia de matinho aqui, né? De erva daninha. Aí vou retirar, vou fazer a poda de limpeza em algumas plantas. É, vou regar também, né? É, meu cunhado, minha cunhada, às vezes fica na correria lá e eles acabam até esquecendo de regar. É, no caso do gramado a gente colocou irrigação, é, que eu já mostrei também pra vocês. Nós compramos, é, pela internet, é, as ponteirinhas. Nós fizemos a encanação normal e compramos umas ponteirinhas pra colocar no lugar, é, no lugar do aspersor, né? Porque, é, como ela é só a pontinha, né? Mas eu acho que dá pra vocês comprar também como aspersor. Eu comprei pela Shopee, é, vou deixar o link deles aqui também, é, mas no, no, no outro vídeo que eu compartilhei com vocês, eu mostrei, né? Ele, no dia que a gente instalou, é só uma ponteirinha mesmo, coloca no cano ali de 25. É, fica bem legal, aí a grama tá sendo irrigada dessa forma. Aí aqui, ó, a, essa daqui é a neomárica, né? Tá precisando também fazer uma poda de limpeza, que eu vou ter de cortar com a tesoura, porque essas daqui, apesar de tá seca, elas ainda não saem puxando, olha. Mas tá linda, tá com uma flor aberta aqui, ó, duas, na verdade. Aí ela tem duas, né? Ela tem essa daqui, né? Da flor branca e tem ali a da flor amarela, né? Aí eu já tinha essa da branca, né? Aí a amarela eu levei, o dia que nós replantamos, eu tirei, porque ela tava cheinha de mudinhas, né? Porque após a floração na haste floral, ela dá um monte de mudinhas. Eu tirei as mudinhas e levei, plantei lá em casa, num vasinho, já até, até já pegou. Já tá ficando bonitinha. Aí agora eu tenho as duas. Olha, tem um ninho aqui, ó, que bonitinho. Essa daqui é a Eugênia. Eugênia, ela tá caindo bastante folhas, não sei o porquê, mas tem muita folhinha solta aqui, ó, folhas secas. Vou fazer a rega dela e vou fazer uma limpeza. Tem um galho quebrado ali, eu vou tirar ele. Olha, eu vou tirar e vou levar ele pra casa, vou plantar pra ver se eu consigo fazer muda, né? Porque eu acho que ela é uma planta bem difícil de enraizar, nunca tentei, né? Mas eu vou colocar na água primeiro, porque é um galho bem lenhoso, né? Normalmente plantas lenhosas são difíceis de enraizar. Então eu vou fazer uma poda de limpeza aqui nessas plantas, vou regar e vamos fazer o corte da grama. A rosa do deserto tá sem flor agora. Essa rosa do deserto precisa podar, né? Ela tá bem compridona, né? Mas, é, nem tudo que a gente vê a gente pode podar, né? Porque depende muito do gosto de cada pessoa, né? Tem gente que gosta dela bem baixinha, bem compacta, né? Como é o meu caso, mas já tem gente que gosta de deixar crescer, né? Aí, o corte da grama aqui é bem tranquilo, a grama tá, ela é bem macia pra cortar, né? Bem legal, né? Primeiro corte aí já vai fazer uma boa diferença, né? As palmeiras estão desenvolvendo super bem, estão muito bonitas. Eu admirei com o desenvolvimento delas, porque quando a gente plantou, tirou do vaso, colocou no chão, elas estavam bem mirradinhas, né? Tava custando pra sair folhinha nova, porque tava bem apertado no vaso já. Mas agora no chão elas estão se desenvolvendo, tão ficando bem bonitas, né? Tá bem legal. Meu cunhado vai pintar aquele muro lá, né? Eu não sei, ele quer fazer um trabalho lá, mas provavelmente a pessoa que vai fazer o serviço já vai fazer a pintura. Aí ele chamou um senhor pra fazer a instalação ali, da fiação, né? Aí ele tá lá instalando, nós já concluímos aqui o corte da grama, já fizemos a limpeza. E aí a gente vai lá fazer a instalação da minha bomba, porque o meu cunhado não comprou, né? Como eu falei pra vocês, ele ficou com receio de comprar pela internet a minha bomba. Não é que ele tem receio de comprar nada pela internet, não. Inclusive até comprei lá umas luminárias pra ele, comprei pra mim também, quando chegar eu mostro pra vocês. Aí eu comprei umas luminárias pra ele, quando a gente vier instalar, também compartilho. Mas a bomba ele não quis de jeito nenhum comprar pela internet, eu acho que ele queria a minha, né? E aí como eu vou fazer mudança lá no meu lago, que eu até já comentei com vocês, aí eu vendi a minha bomba pra minha cunhada. Aí veio até acalhar, né? Porque aí eu vendi a minha bomba pra eles, nós vamos instalar ela aqui, né? E eu já comprei uma pela internet também, comprei na Shopee. Tô esperando chegar, e aí assim que ela chegar, e eu colocar ela no lago, se for boa, se eu aprovar, eu coloco o link pra vocês também, no vídeo, no vídeo lá, do meu lago, né? Quando a gente concluir. Mas eu tô comprando um monte de coisa já pela internet, porque, pela facilidade, né? Porque ajuda bastante, às vezes a gente sai pra procurar e não encontra, ou às vezes encontra e acaba sendo muito caro, né? Então, eu acabei assim, já aderindo a fazer, né, as compras, tudo pela internet. Então, é, tem essa questão de esperar chegar, mas o preço acaba compensando bastante. Aí a gente tá modificando aqui a instalação, porque a gente não vai colocar duas saídas de água. A gente vai colocar uma, e eu vou colocar, eu vou fechar uma das saídas, eu vou botar, vou improvisar ali, vamos colocar uma garrafinha pet, e aí, é, se ficar legal, a gente vai fazer um furinho e ela vai funcionar como um chafariz, a garrafinha, né? Mas a intenção é deixar uma saída de água só, pra poder cair bastante água ali nas pedras e tudo, porque eu acho que fica legal, né? A, a, o laguinho de caixa d'água, ele é pequeno, né? Então, é, quando tem a cascata, o foco é sempre a cascata, né? Então, eu acho que quanto mais água tiver caindo ali nas pedras, é, mais bonito fica, né? Então, a gente vai, vai focar em deixar ela ligada, é, só ali nessa cascata, pra poder, né, jogar uma quantidade de água bem bacana. Essa cascata ficou com 1,60m, A bomba, ela faz uma coluna de água de 2,45m, então, é muito bacana, ela circula 2,700 litros de água por hora. Então, pra essa caixa de 500 litros, nossa, ela dá a volta nessa água aqui várias vezes por hora, né? Então, é bem legal, é uma bomba muito boa e eu recomendo sim, eu indico, é, esse modelo. É o Sarlo, é da Sarlo Better, né, a marca, é, e o modelo, eu não vou lembrar qual o nome do modelo, mas, eu acho que é SB 2000, 2700, né? Que aí ela tem 2 mil, ela joga 2.700 litros de água por hora, e ela tem uma coluna de água de 2,45m de altura. A minha cascata lá também tem 1,60m, é, só que a gente vai aumentar ela, então, é, nosso muro tem 2,40m, e aí, ela até daria conta, né, de jogar água até essa altura, mas a gente quer uma quantidade de água maior, né? Então, eu comprei uma bomba maior, né, de 5 mil litros, né, com uma coluna de água de 5 metros, então, ela vai fazer, vai ter uma potência bem maior pra jogar água a essa altura, né, e na proporção que a gente quer, pelo menos é o que a gente espera, né, eu espero que dê certo, né, mas, é, a gente vai fazer e eu vou compartilhar lá com vocês. Também, a minha cunhada queria colocar peixe aqui na caixa, mas aí já vem uma complicação, né, porque aí já dá mais trabalho, questão do filtro, a manutenção é bem maior, né, então, é, por enquanto, ela, né, vai deixar só a cascatinha mesmo sem os peixes, por enquanto, mas ela diz que futuramente quer colocar os peixes. É, peixe fica bonitinho, né, ornamental ali, fica bem legal, né, mas tem essa questão da manutenção. Eu desisti de peixe lá na minha cascata, no meu laguinho, né, a gente trata a água com cloro e clarificante, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, aí eu vou compartilhar com vocês também, porque, no caso, se não tem peixe, tem que tratar a água assim como se trata a piscina, né, então, nós instalamos ali a bomba, vamos encher aqui a caixa, e aí, a gente já vai ver ela já funcionando. É, a parte de instalação elétrica não ficou pra gente fazer, né, é, meu cunhado arrumou um senhor aí pra fazer, é, aí ele vai concluir, mas ali a gente vai deixar ela ligada aqui por enquanto, né, improvisado, é, até ele fazer a instalação lá, porque ele vai passar o conduite lá na parede, né, e, porque meu cunhado quer pintar esse muro aí também, tudo, aí, quando finalizar isso aí, é, já vai, a fiação já escondida ali dentro da parede, mas aí a cascatinha funcionando, olha, ficou bem legal, a fiação tá ali, ó, é, aí vamos ver, né, eu espero que quem for pintar esse muro tenha cuidado aí com as plantas, né, pra não, pra não pintar as plantas, mas olha, ficou bem legal, o laguinho é uma, é uma, uma ideia barata, né, de se fazer, né, é, o mais caro são as pedras, a gente buscou essas pedras na rua, é, e uma dica pra você, que quer fazer também, quer economizar com as pedras, é, em ruas que estão sendo asfaltadas, normalmente você encontra muito dessas pedras, né, e aqui como tem muitos bairros novos que estão sendo asfaltados agora, né, a gente conseguiu recolher, né, bastante pedras, então, fica aí a dica pra vocês, uma tonelada de pedra custa mil reais, e uma tonelada de pedra não é muita coisa, esse é o preço aqui na minha cidade, tá, é, depende muito da pedra, né, e eu pesquisei a pedra caverna e a pedra seixo, né, é, é esse o valor, mil reais a tonelada, mas pra fazer uma cascatinha igual a gente fez aqui, vai umas duas toneladas de pedra, então fica muito caro, se você tiver aí acesso, tiver ruas sendo asfaltadas, vale a pena recolher as pedras na rua, porque dá uma baita de uma economia, foi assim que nós fizemos aqui, saiu, o projeto saiu bem mais em conta aqui pro meu cunhado, o Silvano tá tratando a água agora, ele colocou o cloro e o clarificante, né, o cloro é pra evitar a proliferação de mosquito, né, do mosquito Aedes aegypti, e também, é, de qualquer outra coisa que possa ali, né, causar algum problema, né, porque você joga o cloro lá na água, qualquer bichinho que cair ali, né, já vai ser eliminado, e o clarificante, ele tem a função de, é, agrupar a sujeira que vai acumulando ali na caixa, ele vai agrupando toda essa sujeira no fundo, aí é o que, pra manter limpinho, o que que é bom? É fazer a aspiração, eu vou comprar ainda um aspirador, né, pra poder fazer a limpeza do meu laguinho, e aí pra fazer a limpeza aqui também, né, mas é mais ou menos a mesma coisa que é feita aí em piscina, né, tratado com cloro, clarificante, e feita a limpeza ali com o aspirador. Aí o gramado tá já cortado, a grama bem aparadinha, já tudo limpo, tudo rastelado, já parei, é, podei, né, as folhas ali das plantas que precisavam ser podadas, né, e o serviço tá concluído por aqui, ó, ficou bem legal, bem bacaninha, esse quintal já mudou bastante aí, a cerquinha ali das cachorras também foi a gente que fez, compartilhei com vocês, a manutenção aqui das plantas, eu não mostrei, né, o antes, porque quando a minha cunhada falou que podia gravar, nossa, já tinha, a gente já tava finalizando o serviço, então eu mostrei finalizado, não mostrei o antes, né, como era aqui antes, né, porque eles reformaram a casa, e aí as plantas estavam bem abandonadas, todas bem bagunçadas aqui, o quintal tava bagunçado, aí nós viemos e arrumamos tudo, fizemos a manutenção das plantas, a pintura dos vasos, e aí eu mostrei pra vocês, e aí de lá pra cá, né, a gente vem, né, modificando, vem arrumando, né, e sempre que eles estão fazendo alguma coisa, eles chamam a gente, a gente vem aqui, né, e executa o serviço e eu compartilho com vocês, mas já mudou bastante, olha, tá lindo, o jardim dela tá muito bonito, né, e planta traz vida, né, o gramado, então, eu sou apaixonada por um quintal gramado, os benefícios são muito grandes, tem quem não gosta? Tem, mas, é, tem quem gosta, tem quem ama, eu sou uma das que ama jardim gramado, e acho que faz toda a diferença, e aqui eu acho que muita coisa ainda vai mudar, né, e sempre que eu puder compartilhar as mudanças com vocês, eu vou compartilhar, então, muito obrigada a você que me acompanhou até aqui, se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal, e eu espero sempre contar com a sua presença, se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no valeu e faça a sua contribuição, muito obrigada pela sua companhia, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.